Porra, que é o sustento? Ficou bem ando pra sentar gostoso na pica do pai Ai, 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 sendo que os amigos da tropa Falou que ela senta na pica gostoso demais Oi, gostoso demais, ela senta na pica gostoso demais É gostoso demais Eu vou fazer um amigo seu Te guardo na minha cama É só tapão, que eu não posso ir Eu vou fazer um amigo seu Te guardo na minha cama É só tapão, que eu não posso ir Chamei pra treta e tu se fez de difícil Falou que não transa, que nunca fez isso Tu tá de caô, logo comigo Envia o vidinho, o sino, o celular dos amigos Envia o vidinho, o sino, o celular dos amigos Envia o vidinho, o sino, o celular dos amigos A dica que tem é que na minha favela Tá de inferninho, tá douta na base Quer fuma da planta, tranquila na onda Rolê de meia, tá até bem mais tarde No plus, é co-drive pra marcar o tempo E ela gozada no talento DJ que ora RJ Solta o ponto que eles gostam Tem mão de motel e ela me pede tapa Que é tapa na bunda Que é tapa na cara Piquinha de tubo e telefone Tu grava Tu faz xeretelo na vara Tem mão de motel e ela me pede tapa Que é tapa na bunda Que é tapa na cara Piquinha de tubo e telefone Tu grava Ai, tu faz xeretelo na vara Não sei se foi só, sem querer me desculpa Ou se foi suas amigas malucas Foi explanado homenagem no set Da xeretelo na base Visualizado no brasil por noob Do que tem x até luta É de tucsa, saco na tcheca Das pras da sapeca A esleca, os carros de pucas Sembóis com essas pirães Eu sei Paca, paca, paca no play Coelas molhadas na onda da bala Toda se tirada A pedida Sembóis sembóis com essas pirães Eu sei E se tivinho Paca, paca no play Coelas molhadas na onda da bala Toda se tirada Ritmo dos Mega O canal de Mega Funk Mais atualizado do YouTube